Olá, meu nome é Fátima Reis, eu sou de São Paulo, capital. Eu vim dar meu depoimento para vocês referente ao curso de narração e locução de livros do professor Dilma Júnior. Por conta da Covid-19, eu comecei a pegar alguns capítulos da Bíblia e fazer leituras para o grupo da família, para os amigos e também algumas outras leituras reconfortantes para o coração referente a esse período que estamos vivendo. As pessoas, os amigos, os familiares começaram a dizer que estavam gostando de ouvir a minha voz e por que eu não fazia isso em larga escala. Aí eu pensei melhor e comecei a procurar na internet algum professor que pudesse me ajudar com a questão da narração e da locução e que eu me identificasse. E aí eu encontrei um professor Dilma Júnior, onde ele deixou um telefone de WhatsApp lá no site dele, eu entrei em contato, perguntei como foi o curso, eu contratei o curso e então daí por diante se abriu um leque para mim de oportunidades, de aprendizado. Você aprende não só como você narrar, mas também como você colocar as palavras, fazer o desenho das palavras, como você vai respirar, como que você vai interpretar um texto, colocar sorriso na sua voz e o mais importante de tudo é fazer as demarcações do texto. Isso você precisa aprender com ele, porque muda tudo. Uma vez que você aprende o método do professor, como demarcar o texto, como você colocar bem a sua respiração, as suas pausas, as suas finalizações de frase, enfim, tudo que você precisa, você vai perceber que aquele texto que ele te dá lá no começo do curso para você fazer uma leitura e o que você faz agora, você evolui muito rápido. Eu estou vendo quanto eu evoluí e isso em mais ou menos um mês de curso, um mês e meio de curso. Hoje a minha narração é outra, eu ainda estou no curso, está decorrendo o curso, tem muita coisa ainda para eu aprender, porque existem vários tipos de narrações, então você tem um universo de coisas que você pode fazer e ficar feliz como eu estou feliz e se sentir realizado, porque conforme você vai fazendo os exercícios, você faz os seus áudios, manda para o professor Dimas, ele avalia e vai ali selecionando e te indicando aonde você precisa melhorar, onde você tem que alinhar, onde você foi bem e quando você tem um feedback de uma devolutiva que foi bacana o que você fez, depois de muito trabalho, de muito colocar em prática, você se sente feliz, se sente realizado e vê o quanto vale a pena. Eu super indico o curso do professor Dimas, você vai ver que a metodologia de trabalho dele é ótima e também você vai ter um professor que está sempre pronto para te atender, sempre pronto para tirar suas dúvidas. Indico o curso do professor Dimas Júnior e te vejo no curso. Um abraço! Dimas Júnior e te vejo no curso.